Fala, família! Como é que cês tão? Fala pra mim. Hoje a gente vai ver o que aconteceu desse jeito aqui. Vamos rodar aquela vinha. Tô em dúvida, família. Se eu assisto Minha História e Animação, se eu assisto Diário Privado... Tem mais um, não tem? Calma aí, deixa eu abrir minha tabelinha. A tabelinha é importantíssima pra gente saber qual que é o melhor canal de animação do YouTube brasileiro. Que ninguém tá nem aí. E o Assim Aconteceu. Ah, não, mas o Assim Aconteceu não dá na briga. Porque eles pararam de postar vídeo já, mano. Então a gente tá nisso aqui, ó. Nessa tabelinha aqui. Que, na real, vou falar pra vocês o seguinte, mano. Não importa qual dos dois que é o melhor, o negócio é a gente olhar aqui, ó. E ver um vídeo que vai interessar, gente. Ó o tamanho desse cabra safado aqui. Que ela na mão na tua dela. Que isso? Minha melhor amiga roubou meu namorado? Ih, ó lá ele. Olha a outra aqui, o jeito que já tá, mano. Quase fui expulsa da escola por causa da minha irmã. Produtivo, isso, mano. Não quero saber disso daqui. No Minha História de Animação, a gente vê o quê, de repente? Eu não posso mostrar meus olhos pra ninguém. Aqui virou um anime, hein? Esse canal tem uma vibe mais animesca. Tô vendo aqui, ó. Mamãe quer que eu pareça uma garota de anime. Falando em anime, é isso aí. Vamos entender isso daqui, mano? Oi, eu sou a Arela. Você não vai acreditar na minha história. Ah, então nem conta, então. O MSA dará mil dólares pra uma pessoa de sorte. Quem? Se inscrever nos próximos sete dias. Diga a seus amigos. Irmã, irmão e mãe. Família. Personagem de minha história animada vai dar mil reais pra alguém? Vai. Eu vou até me inscrever já também. Quer dizer, eu não vou, né? Que esse vídeo já passou de um ano. Então já era. Eu quero saber se alguém ganhou, né, mano? Mas tudo bem. Só o MrBeast que parece que não paga as pessoas. Tô brincando. Inscreverem agora. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe juraram que tinham a filha mais bonita do mundo. Não sei se isso daqui é a cara de quem tá feliz, não, mano. Dos dois, né? Não é só da mãe, não. O pai tá tipo assim, ai! Por que que eu fiz isso? Tô brincando, gente. Eu gosto de brincar isso daqui. É porque tá brilhando de tão linda. Quando você é muito linda, você brilha. É você mesmo que tá assistindo, ó. Você pode até apagar a luz da sua casa que vai continuar, você vai continuar enxergando tudo. Por quê? Porque você tem um brilho interno muito grande. Olha os olhos dela. São cinza. Nenhuma criança tem olhos tão bonitos. Meu Deus. E o cabelo é grisalho. Ela é tão única. Ela nasceu assim. Meu nome, Arela, significa anjo em hebraico. As pessoas enlouqueciam com minha aparência. Tô vendo. Todo mundo andando normal. Ninguém tá vendo você. O pessoal tá cagando. Era difícil ir a qualquer lugar. Sem que as pessoas me encarassem ou me elogiassem. Mas isso também me tornou um alvo para os valentões. Uma vez, na segunda série... Olha o tamanho da cabeça dela. Uma menina veio e do nada começou a puxar o meu cabelo. O que é isso? Minha irmã mais velha disse que seu cabelo é uma peruca. Não é peruca? Tira, me deixa brincar com ele. Não é peruca. Eu bati na mão dela. Sua irmã é burra porque não é uma peruca. Calma, mas peraí. Também não precisa ofender desse jeito, né? Sua irmã é burra, não. Você tinha que falar... Presta atenção. É meu cabelo sim, ó. Pega aqui, ó. Pega. Agora quando você já xinga, sai xingando, você perde a discussão, tá ligado? Tinha que mandar a classe, Arela. Ou então dá um tapa na cara dela. É burra porque não é uma peruca, tá bom? Nã-ã. Cala a boca. Ela não é burra, sua idosa. Idosa. Caralho, tadinha. Eu a segurei o melhor que pude. Infelizmente a professora veio e nos separou. Não brigamos aqui. Vá pro canto do pensamento. E não sai até se desculpar. E Arela aí? Ela nunca se desculpou não, tá? Na sexta série, meus pais me levaram numa agência de modelos. E ganhei um trabalho no primeiro dia. Eles piraram com o meu visual. Diferente, né? E disseram que eu seria uma grande estrela. O problema é que eu nem queria ser modelo. Eu odiava que as pessoas me olhassem. Só por eu ser tão diferente. Mano, eu fico pensando. Se uma pessoa pintar o cabelo de cinza e colocar uma lente cinza, as pessoas iriam agir dessa mesma forma? Porque me parece que as pessoas estão glamorizando ela num nível absurdo só pela cor do cabelo e pela cor do olho. Que é algo que qualquer menina consegue fazer, consegue ser. O outro olhou pra ela e falou. Nossa, a gente vai ficar rico agora. Você vai virar uma estrela de cinema. A mina não tem DRT. A mina nunca fez um curso de ator, de atriz. E só vai virar uma estrela de cinema porque tem o cabelo cinza e o olho cinza. Tão diferente. Tipo, cara, eu nem sabia por que eu era assim. Ai, certa tarde eu tive uma sessão de fotos externas pra um brinquedo aquático. E em 30 minutos, minha pele ficou vermelha, feito tomate. Por quê? Uma hora depois eu tinha queimaduras fortes no rosto e no pescoço. Como? Por quê? Minhas pais me mandaram pra emergência. Por favor, salvem o seu lindo rosto. Ô, meu Deus do céu, não é? Salvem o seu lindo rosto porque senão ela não vai conseguir ser uma estrela de cinema e não vai dar dinheiro pra gente. Sei lá. Tô ficando um pouco duvidoso com essa família. Ah, quer dizer, não precisa nem ficar um pouco, né? Posso ficar 100%, porque o título já é isso. Minha mãe quer que eu me pareça uma garota de anime, ou seja, a mãe tá abusando da filha na denúncia. Abusar da filha pra ganhar dinheiro não, hein? Vamos lá, gente. Vamos seguir? Vocês estão se exaltando muito. Eu não gosto quando vocês se exaltam porque vocês se esforçam demais e não podem perder o brilho de vocês. A equipe me ajudou. E logo eu me senti melhor. Mas o meu médico insistiu em fazer alguns testes. Que testes? E foi aí que descobrimos que eu tinha uma condição chamada cromazia. Ou? Era um distúrbio genético que fazia meu corpo... Cú! Qual que é o... Vocês que sabem de química, o que é isso? O que significa? Depois você fala, então. Por isso meus olhos e cabelos eram cinza. Isso me deixava super sensível ao sol. Entendi. Eu precisava de cuidado extra. Como que chama? A cromazia? Isso existe sim, mano. A cromazia. Estado de um sistema ótico em que as aberrações cromáticas estão corrigidas. Oi? E falar num linguajar comum? Não quer falar, não? É muito rara, mano. Casos por ano. Menos de 15 mil no Brasil. Isso é muito raro. Essa daqui é como se fosse a Arela na vida real. Seria mais ou menos isso daqui. Uma vibe elfa. A vida seguiu normal. Mas mamãe e papai não paravam com a modelagem. Me fizeram fazer tantos ensaios e campanhas que eu não tinha nem tempo pra escola. Minhas notas eram péssimas. Você saiu puta já aqui na foto. E sempre que eu tentava estudar, eles diziam pra eu não me preocupar porque minha beleza colocaria a mesa. Então, quando eu fiz 13 anos, eu decidi que bastava. Chega! Olha lá. Não vou mais fazer isso. Não é divertido. E eu não gosto de ser usada desse jeito. Mas, anjo, você é tão linda. O mundo precisa te ver. Queremos que o mundo saiba como a nossa filha é linda. Deus, e o meu caráter, pai? Quer dizer, mãe? E meu bom senso? Quer dizer, e o meu... Você não vai olhar meu coração? Você só vai olhar pra minha carcaça? Só pro meu rosto? Eu odeio ser linda. Eu não consigo mais. Quando me chamam de monitor na minha live. Já chega! Não sou o anjo de exibição da árvore de Natal. Eu sou uma pessoa. Chega! Felizmente, eles não me pressionaram mais pra ser modelo. Mas ainda tiravam fotos minhas pela casa. Eu os ignorei o melhor que pude. Mas eles eram tão estranhos. Que chato, mano! No décimo ano, eu fui transferida pra uma escola maior. Fora da nossa cidade, porque a nossa escola secundária estava cheia. Eu tava tão animada. Quando eu cheguei, eu fiquei espantada com o quão chique era. E todas as crianças pareciam ser ricas. Eu não sentia que me encaixava. Mas estava determinada a fazer meu melhor. Enquanto ia pro armário, uma porta ao meu lado se abriu e quase me acertou. Quem quer? Uou! Sinto muito. Não sei por que fazem essas portas saírem pra fora ao invés de pra dentro. Você tá bem? Parado na minha frente, estava o cara mais lindo que eu já tinha visto. Seto Kaiba! É você! Eu sempre assisti seu anime! Com cabelos pretos como o breu e olhos azuis penetrantes. Ah! Eu tô bem! Você é nova aqui, né? Eu sou o Kevin. Prazer em conhecê-la. Conhecê-lo, prazer também. Arela, meu nome é... Ai, meu Deus! Acaba comigo, por favor! Kevin franziu a testa e sorriu. Que tal eu te dar um tour? Esse lugar pode ser um pouco difícil de navegar no começo. Eu gostaria. Obrigada. Mas assim que começamos, o sinal tocou. E ele me pediu pra encontrá-lo no recreio. Pra continuar. Com isso, ele fugiu e fui pra aula. Uau! Esse menino é um gato! Mas eu precisava me recompor. Ele é só outra pessoa, Arela? Eu tava tendo um ótimo primeiro dia. Minha parte favorita foi a aula de economia... Eu adoro essas escolas que ensinam tudo, né? Elas te ensinam a fazer bomba atômica. Eles te ensinam inglês. Eles te ensinam a jogar futebol americano. Tipo assim, foge só do normalzinho, né? Português, inglês. Foda, mano. Foi a aula de economia doméstica. Foi tão divertido. Fizemos um suflê. Uh! No recreio, fui até o parquinho. É um bolão grande. Olha o jeito que o outro tá sentado, posicionado. Ele tá no estilo. Ele não quer ficar normal. Já meteu uma pose aqui. Porque ele não tá de bobeira. Esses caras do ensino médio, eles estão sempre esperando uma menina olhar pra eles. Então eles estão sempre preparados. Marcando tudo o birolo dele aqui. Mas ele segue. Eu fiz um extra pra você como agradecimento. Kevin se virou e franziu a testa. Não, pera aí. Isso parece nojento. Ah, não, 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 não. De novo não. De novo não. A gente acabou de ver uma história no Darkman que o cara trata a menina mal porque acha que ela vai gostar dele. Por favor, não seja isso. Não, sério, mano. Não, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Não é meu melhor trabalho, mas prometo que o sabor tá incrível. Eu prefiro comer minha língua. Por que esse vampiro tá me incomodando? Eu não podia acreditar. Mano, mano. Se você fingiu ser legal comigo só pra me insultar na frente dos seus amigos, deveria saber que essa vampira aqui tem dentes. Pô, gostei já desse tipo de reação aqui, ó. Menina já se impõe, já. Tipo, ô, pelo amor de Deus. Você tá me achando um cara de idiota? Você foi mó legal comigo agora e só porque você tá com seus amiguinhos você vai ser idiota. Pera aí, tá ligado? Com isso eu taquei a sobremesa na cabeça delícia. Que isso, mano? Esquerdo macho idiota. Esquerdo macho. No dia seguinte eu tentei deixar minha cabeça baixa. Olha o outro aqui, derretido. Parece um pó. Tá embalsamado. Tá. A maioria dos alunos era legal, mas alguns ficavam me encarando. As pessoas da minha antiga escola tinham se acostumado comigo. Então agora era estranho. Meu Deus do céu, olha lá. Eu fui pra aula de matemática. Nossa. Quando eu de repente esbarrei em Kevin. Ele me agarrou pelos ombros pra me firmar. Mas eu me afastei dele. Me larga. Com a raiva fervendo dentro de mim. Cara babaca. Eu procurei por você. Agora me achou. É, vai embora. Oxe. Boa. E aí, coisinha. Eu te fiz alguma coisa? Ah, não. Eu bati forte demais e você perdeu a memória, foi? Ah, será que ele tinha um irmão gêmeo? Só me deixa em paz, criatura. E agora eu tô com mais... Eu corri pra aula e bati meu livro com raiva na mesa. Pra um maluco ou outro. A aula continuou normalmente. Pode ser que não seja ele, né? Porque ela acabou de jogar o bagulho na cabeça dele. E aí, ele já não tá mais com o cabelo sujo. A não ser que seja um dia diferente esse. Mas não é não, é o mesmo dia. Piso disparou. Oi, som. Essa é uma mensagem pra Arela. Do presidente da classe, Kevin. Que isso? Arela, sei que está chateada, mas eu posso explicar. Ah. Pergunta a qualquer um na escola. Eu não sou um idiota. Quem me conhece sabe. Mas o que diabos tá acontecendo? Ok, isso vai parecer loucura. Mas não fui eu ontem. Eu tenho um irmão gêmeo. Posso falar, Kevin? Essa história é minha. Vou continuar fazendo meu papel aqui, fingindo que eu não sei o que vai acontecer, mas eu que escrevi. Foi com ele que você falou. Sean, se está ouvindo, eu te odeio. Sean. Eu só fico pensando o seguinte, precisava falar do microfone? Você tá na minha frente. Era só falar ela. Era o meu irmão que te tratou mal, tá ligado? Ele precisou pegar o microfone. Fofo, né? Porque o amor tem que ser gritado pra todo mundo, ouve? Lindo. Não acredito que você fez isso. Você é louco. Bem, eu tinha que te convencer. Nesse momento, uma cópia do Kevin veio em nossa direção. Ele piscou pra mim. E aí, floco de neve? O Kevin aqui estragou a brincadeira. Eu tinha tanta diversão planejada pra nós. Para de ser um idiota, Sean. Só tô me apresentando a nossa amiga aqui. Relaxa, bro. Eu só sou amiga dele. Sean piscou pra mim. E foi embora. Ai, seu irmão é um pé no saco. Tem certeza que ele não é adotado? Kevin caiu na gargalhada. E me deu o tour que prometeu. Ele era doce e charmoso. Eu gostava de passar tempo com ele. Ainda mais depois que descobri que ele gostava do MSA tanto quanto eu. MSA? Eu não sei o que é, mano. Eu perdi alguma coisa. A gente discutia o último episódio do YouTube por horas. Ah, My Story Animated. Que é a minha história animada. É a versão original desse canal. Canal gringo lá. Entendi. Eu achei que tudo ia bem. Mas depois de alguns dias, ele meio que ficou extremo. Como? Na segunda, me deu flores. Ah. Na terça, fez o coral da escola me cantar uma música na frente dos professores. Que isso? Na quarta, abri o meu armário e me deixou uma dúzia de soufflés. Que isso? Na quinta, fez carros carregarem os meus livros. Na sexta, pediu em casamento. Meu Deus, que isso? Eu tava exausta. Eu não entendi o que tava rolando. As garotas pareciam loucas por ele. Mas eu tava achando esquisito. Uma tarde, vi Kevin me procurando. Então, me enfiei nos arbustos pra me esconder. Olha isso. Ih, será que ela vai começar a gostar desse cara só porque ele é o único que não fica babando ovo pra ela? Porque a vida inteira ela tava acostumada com isso, né? E aí, acho que ela se atrai por pessoas que não fazem isso com ela. Vem que ela jogou o soufflé na cabeça dele, né? Ah, ótimo. Quem eu precisava? Sean se ajoelhou e sentou ao meu lado. Por que que você tá aqui? Não tá vendo que eu quero me esconder? Show? Eu sei que a gente começou com o pé esquerdo. Mas você precisa saber de algo. Sean pegou uma mecha do meu cabelo e começou a enrolar. O Kevin tá obcecado por você. Tipo, muito. Eu bati na mão dele. Ah, não me diga, Sherlock. Ouviu essa semana? Você não entendeu. Ele é apaixonado por você desde que tínhamos 10 anos. Como assim? Mas eu acabei de chegar. Como assim? Sean suspirou e pegou o telefone. Nossos pais nos deram isso no nosso décimo aniversário. Isso que é? Familiar? Ai, meu Deus. É uma campanha que fez pra um brinquedo aquático. Pois é. Ele gosta de você desde que viu essa foto. Nossa. Quando ele viu no seu Instagram que você tava vindo, a missão da vida dele virou te conquistar. Ah, como assim? Eu não tenho Instagram. Então, o que que é isso? Sean me mostrou uma conta verificada. 10 milhões! E era a minha. Ai. Com posts meus. Os pais. Influencer. Os pais dela. E a conta tinha mais de 10 milhões de seguidores. Como assim, mano? A mina tem 10 milhões de seguidores no Instagram e não sabe. Foram os pais dela que tiraram fotos dela o tempo inteiro e postaram aí. Sean, isso não é meu. Eu nunca nem vi. E por qual razão? Isso tá em japonês. Você é grande no Japão, ô Gasparzinho. Tá falando sério que você não sabia? Ah, tipo, eu modelei na adolescência, mas não. Eu não sabia. Hum, agora você ficou interessante. Eu tenho que sair daqui. Como é que eu sou famosa no Japão? E nem sei. Eu corri pro ônibus. E no trajeto pra casa, tentei procurar minha página. Mas nada apareceu. Mano, calma aí. Que absurdo, velho. Imagina, tá do nada na escola e você descobre que você é famosa no Japão. E é tipo assim, mano. Pior que não dá nem pra falar que isso é tanta fique. Porque se eu tivesse 10 milhões de seguidores no Japão, eu acho que nenhuma pessoa aqui no Brasil me reconheceria. Porque, particularmente, quando abro meu Instagram, não me aparecem perfis japoneses. Tipo assim, não recomenda, tá ligado? Então, poderia realmente ser famoso em outro país e não saber. Bizarro, né, mano? A mãe tá farmando dinheiro em cima dela e não dá nada pra ela, mano. Tá usando a filha. Para, mãe! Em casa, eu tentei no PC. E nada apareceu também. Eu perguntei à minha mãe se eu podia usar o dela. Mas ela disse que deixou no trabalho. Eu me virei a noite toda. Tinha que ser meus pais. Eles sempre tiravam fotos minhas. Me davam presentes e perguntavam o que eu pensava. Quem mais podia ser? Eles eram obcecados comigo sendo modelo. Criaram uma conta pra mim no Insta pra que eu nunca descobrisse. Essas pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. Mas eu preciso achar alguma prova. No dia seguinte, foi na biblioteca usar o computador. E lá eu achei a página sem problemas. Olha se não é minha idosinha favorita. Mas calma aí. Aqui tá com 5 milhões de seguidores. Tem algo errado aqui, hein, mano? Tem algo errado aqui. Olha se não é minha idosinha favorita. O que que você tá fazendo? Olha se não é meu idiota menos favorito. Se manda. Tô ocupada. De brincadeira, Chan descansou a cabeça no meu ombro. Pra espiar a tela. Poxa, você tá larico, hein, mano? Do seu irmão. Para, mano. Que isso? Vai encostar a cabecinha na mina que seu irmão tem crush? Tá obcecado por ela? Que isso? Cansou a cabeça no meu ombro. Pra espiar a tela. Alguma pista nova, Sherlock? Não, eu não consigo acessar dos meus dispositivos. É como se eu tivesse bloqueada. Não posso acessar. Amadora. Veja isso. Ele pegou o laptop e começou a digitar feito louco. No momento seguinte, eu estava logada na conta. Fácil, né? Shao me desviu, Shaihandsome. Quando eu achei que o meu Instagram era difícil, porque tem 40 Y, eu vi que tem uma conta pior. Muito obrigado, Shao, por ser mais estranho que eu. A nova senha é? Shao é gato pra Cacilda. Sem espaços. O que foi que você fez? Eu sou um deus da TI. Usei meu poder especial de hacker pra remover os bloqueadores. Só estava disponível no... Resumo. Ele só instalou um VPN. Só estava disponível no Japão nas suas configurações. Mas agora, você tem acesso total. O IP tá nesse endereço. E aí? É familiar pra você? É meu endereço. Ai, eu sabia! Eu adoraria continuar com isso. Mas o Kevin acabou de entrar. É melhor correr se não quiser ser pedido em casamento. Não seja louco. Espera. Você acha que ele faria isso? Mas antes que eu pudesse falar... Ele já chegou com a aliança. Ele começou a correr. Eu... Para aí, Kevin. Xambulou e eu distraí-o por tempo suficiente pra eu fugir. Olha aqui. Rapidinho, mano. Olha o contraste dos caras, né, mano? No vídeo lá do Darman, a gente viu um cara que fazia ela infeliz. Pra ver se ela ia gostar dele. Agora, esse cara tá simplesmente apaixonado. Tá fazendo de tudo por ela. E ela não tá gostando. Então, você vê que nada extremo é bom, entendeu? Tipo assim, se o cara tiver massacrando a mina, ela vai odiar ele. E se ele tiver, tipo assim, amando no nível muito pesado, me parece que ela também vai se sentir sufocada. Então, o ideal é manter o equilíbrio sempre, tá ligado? Só que assim, não precisa também segurar a emoção ao nível de ficar seco. Acho que dá pra você se soltar, mano. A vida é muito curta pra você ficar, tipo... Ai, não, vou fazer um joguinho aqui. Ai, não vou demonstrar tanto o meu sentimento. Mas se você tá obcecado por alguém, aí eu já acho que é um problema também. Tem que dar uma segurada. Porque, mano, primeiro você, tá ligado? Depois ela. Então, o ideal é você se autopoliciar e manter o equilíbrio, ok? Não precisa destratar. Mas não precisa também babar, sim. Porque, mano... Aí você vai parecer um louco da cabeça, né? Quando cheguei em casa, parecia que alguém tinha morrido pros meus pais. Estavam em pânico, jogando coisas e procurando algo. O que tá acontecendo? O quê? Nada. Tamo procurando... A conta dela ficou off. Uma coisa. Arela, viu meu caderno de senhas preto? Não acho em lugar algum. Tá na gaveta da cozinha. Mamãe suspirou e saiu correndo. Mas a senha não funcionará. Eu mudei. Os meus pais pararam no meio do caminho. O quê? O que quer dizer, anjo? Eu mudei a senha da minha conta do Insta. E vocês foram bloqueados. O quê? Como? Como eu soube? Eu descobri, né? Já que vocês bloquearam meus dispositivos. Como fizeram isso? E por que fizeram isso? Querida, quando parou de modelar, todo mundo queria trabalhar com você. O mundo precisava da sua beleza. Você pode ser modelo e ainda ser feliz. Quer dizer, me usa... Pai, é uma escolha minha. Se eu não quero ser modelo, você não vai me obrigar a ser modelo, pelo amor de Deus. Não vai criar um Instagram pra mim, pra eu continuar sendo modelo, sem a minha própria vontade. Isso é loucura, mano. Eu, tipo assim... Você vai me amar menos se eu não for modelo? Aparentemente sim, né? Então tem algo errado aí. Então, eu vou gritar. Quer dizer, me usando no escuro? É? Ganhando dinheiro com a minha condição no Instagram. E o pior, não me contando? Você faz parecer algo ruim. É porque é. Eu não posso acreditar em vocês. Meus pais começaram a falar, mas eu levantei a mão pra impedi-los. Isso é o que vai acontecer. Vocês vão doar tudo pra uma instituição de acromasia. Caralho. E vamos fechar a página. Caralho. Ah, obrigar eu a ser modelo pra sempre. Vocês fazem, né? Fazem até escondido. Pode nos obrigar. Sim, eu posso. A menos que queira que eu conte ao mundo sua mentira. Como que você vai explicar mesmo? É, depois sai no fantástico aí, ó. Que você é uma mãe e um pai abusivo. Que rouba todo o dinheiro da filha. Aí você não vai gostar, né? Eles ficaram pálidos e concordaram. Eu os fui doar o dinheiro. Então fiz um... Quanto que deu? Ficaram pálidos e concordaram. 100 mil dólares. Ih, não deu pra ver não, mano. 100 mil dólares? 100 mil dólares. Fui doar o dinheiro. Então fiz um post final anunciando a aposentadoria. Eu fiquei surpresa que as pessoas não queriam que eu fosse embora. Mas eles nem me conheciam. Eu fechei a conta e esqueci essa palhaçada. Depois de mais estranhezas do Kevin, eu finalmente o confrontei. E eu disse que eu não estava nem um pouco interessada nele. Você não gosta de mim? Ah, beleza. Eu que não gosto de você também. Que isso, né? Você é meio estranha. Oh, meu Deus. E com isso ele foi embora. Oh, meu Deus. Olha a situação do cara. Só pra não sair por baixo, ele tem que meter uma dessa, né? Ah, mas eu nem gostava tanto assim de você. Eu só estava carente. Ah, é? Eu que sou a estranha. Mais tarde eu estava andando pelo corredor. Quando o chão apareceu do nada. Arela, minha linda princesa da neve. Por favor, me ame. Me ame. Não, 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 não. Boa tentativa, idiota. Mas reconheço vocês agora. Droga, eu ia te assustar um pouco mais. Sabe, você é durão. Mas eu acho que você gosta de mim. Por que mais seria tão útil e gentil comigo? Não, pera aí, Arela. Retiro o que você disse. Eu sou um horrível, mas muito bonito. Idiota. Nada de bobagem amorosa, hein? Não. Não, senhor. Então, por que você está tão perto de mim agora? Não, 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 não. E por que você não está se afastando? Ah, não, mano. Bem, eu só estou tornando mais fácil pra você me beijar. Você sabe o que quer. Você não beijou meu irmão, né? Cruzes, não. Belezinha. Então, ele se inclinou e nos beijamos. Mano, assim, beleza. Não beijou o irmão e tal, mas pera aí, mano. Olha o que você está fazendo. Mesmo seu irmão não tendo beijado ela, você está simplesmente beijando a menina que seu irmão gostou a vida inteira, desde os 10 anos. Tipo assim, mano. Entra uma discussão agora, né? O que vocês acham? Ele foi babaca por fazer isso? Mesmo ela não tendo beijado o irmão dele e tudo mais? Ou ele não foi babaca? Justamente por causa disso, porque eles não tiveram nada. Mano, eu acho que foi babaca. Eu não faria isso. Não faria isso com o meu amigo. Imagina com o meu irmão. E ela também. Arela, pelo amor de Deus, eu passei te defendendo o vídeo inteiro pra você... Enfim. Sei lá. E aí, a menina foi babaca? Tipo assim, ela sabendo que o irmão gosta muito dela? Vai pegar o irmão dele? Ah, não. Não sei se eu estou com uma mentalidade muito ultrapassada, mas eu não gostei disso, não. Então, Arela, olha, foi muito lindo o que você fez, doou o dinheiro lá, mas não foi lindo o que você fez com um cara que gostou de você há 10 anos. Tem tanto... Tem tanto... Mas aí também ela pode fazer o que ela quiser, né? Não é porque o cara gostou dela que ela é obrigada a ficar com ele e não pode ficar com o outro também. Mas, pô, o irmão, sabe? O irmão... Ah, sei lá, mano. Enfim. Eu não tenho uma opinião. Quer dizer, tenho uma opinião. Eu não sei se eu estou certo ou não. E é isso, família. Inscreva-se agora, não gasta nenhum dinheiro, não importa o que você pensa, para sempre eu te quero, mas eu bem, se inscreve, não vai sentar nem dar um gostei.